Fala gurizada, começando mais um vídeo aqui no canal Blog do Campeão, Vida e Dicas, rodada 2 meus amigos, tivemos uma rodada 1 bem estranha, bem estranha, muitos times perdendo o SG, a gente não esperava que os caras perdessem esse SG aí, a maioria dos times, por exemplo, como o Flamengo, principalmente, a gente acreditava muito em um SG do Flamengo, São Paulo em casa, a gente tinha um pouco de dúvida, o Inter em casa tinha um pouco de dúvida, só o Atlético Paranaense sendo os mais favoritos, com o Palmeiras, acabaram pegando o SG, quero saber de você, como você foi na primeira rodada, deixa aqui nos comentários para mim, e aí, e as cartoletas, como é que foi de cartoleta, fala para mim, deixa nos comentários aqui, para a gente ir trocando aquela ideia, foram bem de cartoletas, não foram, estão pensando em resetar, como assim resetar, vamos falar sobre isso, vou largar aqui pessoal, esse estilo mais rápido de vídeo para vocês, que com pouca edição, porque realmente a gente está na correria, porque o mercado já fecha nesta quarta-feira, certo? Então, já vou largar aqui para vocês na tela, olha só meus amigos, aqui o nosso time, deixa eu largar de um jeito mais fácil aqui para a gente se ver, o nosso time na primeira rodada, fechou com 45 pontos, perdemos cartoletas, realmente não deu certo esse time, a notícia que saiu de última hora, de que Zapele e Mastriani começariam no banco, tá? Realmente foi ruim para a gente, a gente não acreditou, não acreditou não, a gente acreditou nessa informação, tiramos os caras e quem a gente botou no lugar não correspondeu com a expectativa, a gente esperava muito mais dos caras que a gente botou no lugar, né? O Cebolinha saiu no intervalo, nosso time não foi tão bem, até vou botar o time na tela aqui para vocês, nosso time não foi tão bem, eu esperava muito mais, o Gusto estava indo bem, aí tomou gol, tomou um cartão, não foi bem, o Thiago ali não pegou o SG, mas não fez nada demais, o Bento pegou o SG, mas fez 6 pontos também, a gente conseguiu a dobra aqui, acreditando no Atlético Paranaense, a gente, o principal nome seria o Atlético Paranaense para a defesa, e eles pegaram esse Gema, não foram tão bem, aí o Lucas meteu uma bola na trave no final, né? O Marquinhos Gabriel foi nessa apostinha, não foi também, o Arias, caro, muito caro, também não correspondeu tanto, fez 5 pontinhos, o Matheus Pereira não foi tão bem, mas a decepção maior foi a do Caleri, que era muito caro, 16 cartoletas ele custava e não nos entregou nada, o Caleri não teve chance de gol nenhum, impressionante, certo? Mas, isso não vai nos abalar, vamos para a próxima, o que eu quero dizer para vocês é isso aqui, a doação de cartoletas, se clicar aqui agora, presta atenção, se clicar aqui agora, volta a 110 para quem perdeu cartoletas, tá? Pô, Thiago, vou fazer isso então, calma, calma, por que eu digo calma? Porque assim, eu já tentei montar um timezinho aqui, dá para montar um time com as cartoletas que me sobraram, tá? Eu vou vender todo esse time aqui e me sobraram 106 cartoletas, eu posso voltar para 110, mas e se a rodada 2 for zicada também e eu perder mais cartoletas? Então, calma, tá? A gente vai falar sobre valorização agora, mas realmente isso pode acontecer, a gente pode simplesmente chegar aqui agora, voltar a 110 e assim, se a rodada zicada de novo, a gente perder cartoleta de novo. Então, assim, dá para montar com o que a gente tem, certo? Dá para montar o que a gente tem e com isso eu acho que a gente espera. Se a rodada 2 for zicada e a gente perder mais, aí sim, reseta, volta a 110 e vamos embora, certo? Vamos começar a falar dos goleiros e a gente vai falar da rodada 1, por quê? Porque, olha só, meus amigos, a gente tem uma questão aqui muito importante, tá? Como funciona a valorização? Eu gosto de vir aqui e clicar em variação quando eu vou montar na rodada 2, por quê? Porque assim, o jogador na rodada 2, presta atenção, presta atenção, o jogador na rodada 2, ele tem que terminar a rodada com uma média boa para o número de cartoletas que ele vale. Essa é a valorização na rodada 2. O cartoleno não liberou o mínimo para valorizar aqui, que vai ser importante, tá? Mas essa é a ideia. O jogador tem que terminar com uma média boa. O que seria uma média boa? Por exemplo, o Everton custa 14 cartoletas, ele tem que estar com uma média alta. Ele terminou com uma média de 10, aqui a média dele de 10 pontos, tá? Na última rodada. A tendência é que o Everton siga valorizando. Se ele fizer ali uns 5 pontos, ele vai terminar com uma média de 7,5 pontos. 7,5 é uma média alta, é uma média boa para um cara que custa 14. Por isso que a gente fala que na segunda rodada é bom botar jogadores que foram bem na primeira. Porque a tendência de qualquer votação que eles façam é de seguir valorizando, tá? Ou um cara que segue barato. Vou dar um outro exemplo. O Alisson, goleiro do Criciúma aqui, fez dois pontinhos. Ele ainda valorizou porque ele era muito barato. Se o Alisson termina ali a rodada com... Digamos que ele faça 5 pontos contra o Galo. Se ele termina ali com 3,5 de média, ele vai aumentar a média dele. Para um cara que custa somente duas cartoletas, ele vai valorizar. Então não necessariamente ele precisa botar um cara que imitou na primeira rodada. Não precisa. Mas tu tem que pensar num cara que pode fazer uma pontuação boa novamente para conseguir seguir valorizando. Porque o cara tem que terminar a rodada com uma média alta. Tu pode botar um cara que foi muito mal na primeira. A gente vai falar do Hulk daqui a pouco, tá? Pode botar um cara que foi mal na primeira. Mas esse cara tem que seguir indo... Ele tem que ir bem. Tem que ir bem para terminar a rodada com uma média alta. Essa é a ideia. Fechou? Entenderam? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui que a gente vai trocando uma ideia nos comentários para que vocês consigam... Deixa eu até deixar um pouco maior aqui. Para que vocês consigam entender como funciona a valorização. Fechou, meus amigos? Então agora sim. Vamos lá. Vamos começar a nossa escalação. Nomes interessantes para essa rodada. Claro, o Everton é um nome interessante. Foi bem na primeira. Só que está bem caro, né? Está bem caro. Acho que para a goleira é um pouco arriscado. Gosto bastante do João Ricardo contra o Cruzeiro, tá? Por quê? Porque o João Ricardo é um cara que está custando um preço de sete cartoletas, um preço ok. Fez quatro pontos na primeira rodada. Valorizou, tá? Então assim, não está caro. Tem uma média já interessante. Se esse cara termina com cinco pontos de média, ele vai subir a média dele. E a tendência é de seguir valorizando. Certo? Outro nome que eu acho interessante para a primeira rodada é o Rossi. Para mim é muito bom o nome, o Rossi, para a primeira rodada. Porque é um cara que, apesar dele não ter ido bem, apesar dele não ter ido bem, né? Ter perdido cartoletas aqui, ter feito dois pontinhos. Se pegar o São Paulo ali e terminar ali com sete, oito pontos, ele já termina com uma média de cinco. Para um cara que custar oito cartoletas, é uma boa média. Então eu acho que o Rossi pode ser um nome interessante. Certo? O Gatito também. O Gatito foi mal. Perdeu cartoletas. Mas vai jogar em casa quando o Atlético Goianiense. Talvez é um cara ali que a gente pode arriscar. E também fazer um hack do goleiro com um cara mais barato. Certo? Então pensem nisso também, que isso é importante. Uma notícia que acabou de sair, pessoal, é sobre... Deixa eu ver se está aqui. Acho que ele está como dúvida. Deixa eu botar dúvida aqui. É isso aqui. Esse goleiro aqui. O Clayton sentiu no último jogo, certo? Contra o Fluminense. E o Lucão entrou no segundo tempo. E o Lucão terminou com dois pontos. Ele custa somente três cartoletas, tá? É um cara que tem uma média de dois pontos para três cartoletas. Fazendo um hack, dá para botar o Clayton titular e o Lucão no banco. É o primeiro jogo da rodada. A gente vai ter a escalação desse jogo. Então a gente vai saber exatamente quem joga. Então pode ser um nome bem interessante, tá? Bem interessante aqui apostar talvez no Lucão. Eu acho que até pode perder a CG para o Vasco. Mas é um cara barato. Dá para fazer o hack. Qualquer coisinha que ele fizer, ele tem chance de valorizar. Então olho nele, tá certo? Por enquanto, por enquanto, eu vou fechar de Rossi. O Rossi não tem nenhum goleiro mais caro que ele para fazer o hack do goleiro. Mas o Rossi eu acho que pode ser uma boa. Não está tão caro. Tem uma chance de SG. Não é o melhor momento do São Paulo. Vem de uma maneira de casa. Muita gente está falando que o Carpini tem chance de ser demitido, certo? Então o Rossi pode ser sim um bom nome. Beleza? Vamos partir para a nossa zaga, meus amigos. Na nossa zaga, olha só que interessante, tá? Esses caras com certeza seriam bons nomes. Tanto o Murilo que fez 8,6 valorizou. Quanto o Lemos que fez 9,20 valorizou. Mas eles estão muito caros realmente. Tiago, e como funciona para o Gustavo Gomes? Pessoal, o Gustavo Gomes é o seguinte. Ele precisa, ele custa 13 cartoleiras. Ele precisa terminar a rodada com uma pontuação boa para seguir bem. Qual que seria isso? É a metade do que ele fez na primeira? Pessoal, que é mais ou menos a ponta do Cartola, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, tá? Talvez um pouco mais até do que ele custa. Então tipo assim, uns 7 pontos, 8 pontos ele precisaria fazer para valorizar na rodada 2, tá? Então assim, porque ele já custa caro. Então assim, realmente é um cara que a gente tem que ficar de olho. Talvez não valha a pena para essa rodada. Tem que pontuar super bem. Ele está custando 13, certo? Tiago, como funciona a questão do Léo Pereira? Porque o Léo Pereira fez menos 1,20. Custa 8. O Cartoleiras perdeu bastante cartoleta na rodada e vai pegar o São Paulo em casa. O Léo Pereira eu já acho um pouco arriscado, tá? Porque ele vai precisar fazer uma pontuação bem alta para valorizar. Porque ele foi muito mal na primeira. Então não indicaria pensando em valorização. Mas é um bom nome para a rodada também. Quem pode ser um nome interessante é o Gemerson, tá? O Gemerson fez 4,20 na primeira rodada, né? Pegou o SG. E a gente sabe que ele não é um cara muito bom para cartola, né? O Gemerson não é um cara muito bom para cartola. Vocês podem ver que no jogo todo ele aqui tomou um cartão, fez uma falta, nem nenhum desarme. Só que ele pegou o SG. Vai pegar o Criciúma em casa. O Lemos está muito caro. O Gemerson pode ser um bom nome. Eu vou com ele. Tem uma pontuaçãozinha legal. Não está tão caro. Valorizou. Então dentro da ideia de valorização pode ser sim um bom nome. Está certo, meus amigos? Só vou pedir o like para vocês. Eu já deixei aqui embaixo passando. Deixa o like para dar uma fortalecida, meus amigos. Por favor, ajuda realmente muito a nossa valorização. Então se vocês puderem dar essa moral. A nossa valorização. A nossa valorização aqui do canal. Dá essa moral. Deixa o like e se inscreve no canal se não for inscrito. Está certo? Ajuda muito. Eu vou deixar agora aqui embaixo passando o Instagram. Para quem quiser seguir, eu falo muito sobre tudo isso lá. Então quem puder, dá essa moral. Beleza? Bom, outro zagueiro que eu gosto para essa rodada. Pensando num zagueiro um pouco mais barato. Eu acho que o Luan Cândido, por estar de zagueiro. Às vezes poder jogar um pouco mais avançado. Dependendo de como o caixinha vai para o jogo. Eu acho que o Luan Cândido pode ser interessante. Mas eu vou fechar com o Kusevich. Porque o Luan Cândido foi mal, né? O Luan Cândido fez aqui 0,10 na primeira rodada. E já o Kusevich fez 2,6. Pega o Cruzeiro em casa. Eu acho que o Kusevich pode ser um nome interessante. Uma chance de valorizar. Porque se ele pegar um SG, ele pode fazer uma pontuação interessante. Fez 2 desarmes na primeira rodada. Então, pessoalmente uma falta. Eu acho que pode ser um nome interessante com o Kusevich. Para fechar ali o nosso, nossa zaga aqui. Beleza? Vamos partir para nossas laterais, meus amigos. Laterais. Importantíssimo, tá? Importantíssimo as laterais. A gente sabe como os caras tentam de pontuar bem. Então eu quero mostrar para vocês aqui quais são os nomes interessantes. Bom, o Juninho Capixaba com certeza é um bom nome. A gente está vendo aqui que ele fez 3 pontos. Se ele terminar com uma média legal, ele fez 3 desarmes. Ele não jogou muito tempo, tá? Ele foi substituído no início do segundo tempo. Só que ele já tinha, porque ele já tinha cartão amarelo. Então assim, com o cartão amarelo, ele fez 3 pontos. A gente sabe do potencial do Juninho Capixaba, né? 12,5 está custando, está caro, perdeu cartoleta. Mas a gente sabe que ele tem um potencial. Teria que pontuar bem para valorizar. Mas a gente sabe do potencial que ele tem, tá? Outro nome que pode ser muito bom é o Arana. Esse sim. Esse está muito bem com o Milito. Está muito ofensivo. Fez desarmes. Pega o Criciúma em casa. Fez 9 pontos na primeira rodada. Nenhuma falta. Não tomou cartão. Então, cara, o Arana é muito bom nome. 12 cartoletas também está caro. Ainda deu uma valorizada, mas fez uma pontuação boa. Tem uma tendência de seguir valorizando se ele for bem. Se pega um SG aqui, eu acho que ele já dá uma valorizada, tá? Então, olho no Guilherme Arana que pode ser uma boa. Outro também, o Piqueires volta agora. Deve ser titular contra o Inter. Ele precisa pontuar legal. Precisa pontuar legal. 11 cartoletas eu acho um pouquinho demais, mas dá. Esse já dá, tá? Ele precisa fazer ali seus 6, 7 pontos, talvez para valorizar. Olho nele, tá? Pode ser um nome bem legal para esse jogo aqui. Ele sabe do potencial que o Piqueires tem, certo? Mas eu vou ter que botar uns carinhas um pouquinho mais baratos aqui pela quantidade de cartoleta que a gente tem. Eu vou fechar, por enquanto, de Ayrton Lucas, tá? Porque fez uma boa pontuação. Fez 3,9. Não era caro. Custava 7. E deu uma valorizadinha legal aqui. Então, olho no Ayrton Lucas, que pode ser um nome bem interessante, né? Meteu uma bola na traga, ofensivo. O Vinha não deve jogar. Parece que ele sentiu no último jogo. Então, o Vinha não deve jogar. Ele deve jogar o jogo todo, o Ayrton Lucas. E contra o São Paulo, alguém ali do Flamengo pode ser interessante, certo? E vou fechar, pessoal. Eu cheguei a pensar no Varela, tá? Mas eu já estou com o Rossi. Talvez mudar ali alguém. Mas eu estou querendo fechar. Deixa eu ver se está com dúvida aqui. Vou botar dúvida. Eu estou querendo fechar, por enquanto, com o Mike, tá? Com o Mike. Por que eu digo por enquanto? Porque eu quero ver se sai essa notícia sobre o Mike. Porque o Mike foi muito bem no jogo. Fez quatro desarmes no último jogo, tá? A gente sabe que, às vezes, ele joga um três zagueiros mais ofensivo. Dependendo, às vezes, joga o Marcos Rocha e o Mike juntos, tá? Contra o Inter ali. Naquele lado do Inter, onde joga o Wanderson, eu acho que pode ser um bom nome o Mike, cara. Um bom nome. Foi bem na primeira. Não está caro. Tem uma tendência. Valorizou bem. Então, cara, o Mike pode ser um ótimo nome, tá? Pode ser um ótimo nome. Eu vou, mesmo em dúvida, por enquanto, eu vou com ele. Beleza? Vamos partir para a nossa meia cancha, meus amigos? Vamos partir para a nossa meia cancha, porque aqui a gente tem bons nomes. Bons nomes. E só que, assim, aquela ideia. Vale uma Rascaeta? Vale uma Rascaeta, será? Foi muito mal na primeira rodada. Negativou. Perdeu muita cartoleta. É um jogo em casa. A gente sabe do potencial que o Rascaeta tem. Mas ele precisa pontuar muito bem para valorizar. Então, eu já acho que está um pouco caro. E nessa dúvida, se o cara está um pouco caro, eu não sei se o Rascaeta tem. Rascaeta é uma boa. Só uma coisinha rapidinha para vocês, meus amigos. Lembrando que a Stake está com uma promoção enorme, gigante, tá? Para quem quiser entrar na Stake com o meu cupom que está aparecendo aqui embaixo. Thiago Freitas, tudo junto. Entra lá, stake.com, tá? Tem link na descrição se quiser. Mas entra lá, stake.com e faz o teu cadastro. Olha aqui minhas apostinhas do final de semana, tá? Faz o teu cadastro na área opcional. Você vai vir aqui fazer o cadastro certinho. Na área opcional, você vai botar Thiago Freitas, tudo junto. E vai ganhar 200% do teu primeiro depósito. Botou R$50,00, vira R$150,00. Botou R$100,00, vira R$300,00. Botou R$200,00, vira R$600,00. Para você brincar aqui na Stake. Por exemplo, eu botei aqui, ambos marcam em Grêmio e Vasco. Acabei ganhando. Botei uma vitória do Atlético Paranaense. Acabei ganhando uma graninha também. Errei em ambos marcam de Corinthians e Galo. Achei que seria um jogo de gols. E acabei errando. Errei também no São Paulo. Achei que ganhava no Fortaleza. Estava pagando super bem, certo? E também eu fiz um bingo aqui, grande. Com todos os jogos, cara. Que ia dar uma grana. Ia dar, tipo assim, R$100,00, R$200,00. Se eu acertasse tudo. Fui acertando o Inter. Acertei o empate de Criciúma e Juventude. Aí o Fluminense já me quebrou. O São Paulo me quebrou. E aí eu acabei perdendo. Mas essas coisas vocês podem brincar aqui na Stake. Então entra lá na stake.com. Muito facinho, como está aqui. Certo? E deixa lá. Na hora de fazer o teu cadastro, você vai botar lá embaixo na área opcional o meu cupom. Tiago Freitas, tudo junto. Aproveita esses 200% no primeiro depósito. Aproveita que você só vai ver isso aqui. Beleza? Vamos seguir nossa escalação aqui? Bom, pessoal. Muito importante também. Muito importante também. A gente pensar, por exemplo, o Arrascaeta tem essa questão de não ter ido bem. Mas o De La Cruz já é totalmente oposto do Arrascaeta. Ele fez 12,9. 12,9. É um cara que valorizou super bem na primeira rodada. Beleza? Eu não sou tão fã dele porque ele está me jogando de segundo volante. O Gerson voltou. Tudo mais. Porém, ele foi muito bem. E para valorizar ele está interessante. Então eu vou escalar aqui o De La Cruz no meu time pela chance que ele tem de valorização. Realmente vale muito a pena em relação ao Arrascaeta. Outro nome interessante pode ser o Scarpa. Porque o Hulk é o cara que bate todas as bolas paradas do Galo. Todas. Mas o Scarpa, quando está em campo, acaba batendo umas bolas paradas também. Pega o Criciúma em casa. Eu acho que o Scarpa é um nomezinho interessante. A gente sabe que conseguiu finalmente marcar um gol. Depois de tanto tempo que ele tinha saído do Brasil, voltou a marcar aqui pelo Galo. Então é um nome para ficar de olho. Pode ser um nome bem interessante o Scarpa. Outro nome aqui, para fechar o nosso meio de campo, dois nomes que podem ser interessantes. Um é o Garro. O Garro é um nome bem interessante. Porque ele foi bem. Custava barato. Foi bem. Valorizou. Vai jogar fora de casa contra o Juventude. A gente viu aí o Juventude nos jogos do Gauchão contra a Inter e contra a Grêmio. Eles foram bem até em casa. Seguraram o resultado. Certo. Mas é um jogo que eu acho que o Juventude vai ter que sair um pouco mais. E o Garro mostrou uma regularidade interessante. Tem uma tendência de valorização. Por enquanto eu vou com ele. Porque ele está barato e ele vai me ajudar a fechar o meu time. Beleza? E agora, mais um meia que foi bem na primeira rodada. Foi o Pochettino. Pochettino, dono das bolas paradas. Ele divide com o Marinho as bolas paradas. O jogo é às oito. A gente sabe que o Voivoda muda muito o time. Mas eu acho que pode ser um nome interessante o Pochettino para essa rodada. Beleza? Ele deu uma assistência. Fez dois desarmes. Foi bem no jogo. Valorizou e estava barato. Então, me ajuda a fechar o meu time. E também, eu acho que contra o Cruzeiro, que está tomando bastante gol. O Cruzeiro, nos últimos jogos, pode ser uma boa aposta. O Pochettino e vamos aguardar só para ter certeza que ele joga. Beleza? Vamos para o nosso ataque? E agora, realmente, no ataque, é que a gente vai ter que gastar umas cartoletas a mais. Não vai ter jeito. A gente vai ter que gastar um pouco mais de cartoleta. Porque a gente tem nomes bons. Certo? Nomes bons que valem a pena. Isso é só jogar na tela para vocês, pessoal. Aqui, para quem não sabe, o Plano Mitos estava com promoção somente até esse final de semana. Somente até esse final de semana com R$30,00 de desconto. Só que eu prorroguei essa promoção. Por quê? Porque muita gente quis participar do plano. Tem gente que estava com o plano só comigo e quer participar com o plano com o Pedro, que foi campeão em 2017. Com o Adriano também. E aí, esse plano é o Plano Ouro. Você vem aqui no site, que está aqui na descrição do vídeo. Clica no A. Vem em Quero Ser Sócio. Clicou? Já vai aparecer aqui para vocês o plano Gold. Com tudo que vocês precisam. Dá para dividir em 12 vezes de R$17,00. 12 de R$17,00. Aproveita esses R$30,00 de desconto. Que era R$197,00. Agora está R$167,00. E eu ia aumentar agora. Cara, resolvi deixar um pouco mais porque teve muita gente pedindo. Muita gente pedindo mesmo. Então, vai lá. Entra aqui. E garante a tua vaga com R$30,00 de desconto. Enquanto está na promoção. Daqui a pouco vai aumentar. Eu, o Pedro Alves, o Adriano, todos. E mais as dicas de tiro curto do Dradim. Que eu nem falei antes. Que também está aqui para vocês nessa temporada toda completa. Está certo? Então vai lá e tamo junto. Agora vamos fechar o nosso time. Pessoal, olha só. O Hulk vai ter que estar no time. Eu sei que ele não é um bom nome para valorizar. Não é. Porque ele está custando menos 0,20. Ele fez menos 0,20. E ele perdeu quase 4 cartoletas. Para o Hulk, pessoal. Não perder cartoleta nessa próxima rodada. Ele vai ter que fazer pelo menos uns 15, 16 pontos. Acredito eu. Porque ele está custando 18. Ele é um cara que com os 18 tem que ter uma média alta. Se esse cara não for bem. Ele vai perder cartoleta de novo. E claro. É sempre ruim perder cartoleta. Ainda mais em um momento como esse. Mas cara. Quanto ao Criciúme em casa. Ele é muito favorito nessa rodada. Muito favorito. Não vai ter como fugir dele. Então vamos de Hulk. O Pedro vale. Porque valorizou um pouquinho. Fez uma pontuação boa. Mas está bem caro. Se ele valorizar. Seguir nessa faixa de 8 pontos. 9 pontos. E valorizar. Ele vai valorizar pouquinho. Ele teria que estourar com uns 16. Fazer 2 gols. Para ir bem. E está um pouco caro. Por enquanto eu não vou nele. Ou eu poderia ir no Paulinho. Mas é a mesma ideia do Hulk. Se for mal. Vai perder cartoleta. Então eu não quero ter 2 caras para perder cartoleta. Dá para dobrar esse ataque. A gente já viu no passado várias vezes os dois indo bem em casa. E essa temporada isso também está acontecendo. Então o Paulinho também vale muito. Mas como esse cara foi bem. Eu vou botar o Chiquinho Soares. Pega o Atlético Goianiense em casa. O zagueiro do Atlético Goianiense foi expulso. O lateral direito foi expulso no jogo contra o Flamengo. Os dois. O lateral direito titular estava machucado. Que é o Bruno Tubarão. E o Maguinho Reserva foi expulso. Então provavelmente os dois estão fora. Vai ter que improvisar o lateral direito. O Alex Zagueiro foi expulso também. Então assim. O Atlético Goianiense tem desfocos importantes. Quanto o Botafogo fora de casa. O Chiquinho eu acho que pode ser um bom nome. É um cara que também custava 14 cartoletas. Ele acabou subindo um pouco. Foi bem. Então é mais ou menos parecido com o Pedro. Só que no jogo talvez esse aqui do Chiquinho seja um pouco mais fácil. Então eu fiquei um pouco na dúvida ainda se for de Pedro. Se for de Chiquinho. Mas eu quero fechar o meu ataque. Com um cara que foi muito bem na primeira rodada. Um cara que pode ser interessante para valorizar. Pode ser o Canóbio. O Canóbio pessoal olha só. Valorizou 5 cartoletas na primeira rodada. É um cara que fez 17.9. Então ele vai terminar com a média alta. Se ele fizer 2 pontos ele vai terminar com a média alta. 3 pontos ele vai terminar com a média alta. E aí ele tem uma tendência muito grande de valorização. Mesmo um jogo difícil quanto o Grêmio fora de casa. Vale para quem quiser valorizar. É um nome bem interessante. Porque ele era bem barato e valorizou super bem. Mas eu vou fechar por enquanto. Com um cara que não foi muito bem na primeira rodada. Que foi o Cebolinha. Saiu no intervalo. Fez 2.4. Mas é um cara que está barato. Então qualquer coisinha a mais que esse cara fizer. Ele vai valorizar. Então eu acho que o Cebolinha pode me ajudar bastante. Numa valorização aí. Porque é um cara que se fizer ali uns 4, 5 pontos. Tem uma tendência de valorizar. De terminar com a média mais alta do que ele está aqui. E qualquer coisa mais alta que ele tiver aqui. De média. Ele vai valorizar. Então qualquer cara. 5 pontinhos que ele fizer. Ele vai me entregar uma boa pontuação. Então por isso. Que eu quero fechar com o Cebola. Aqui. O meu ataque. Certo? Tiquinho. Everton Cebolinha. E o Hulk. Fechou? Então o time está montado. Deixa eu só fechar o técnico. Sobrou 10 cartoletas para a gente fechar de técnico aí. Eu acho que o principal favorito é o Milito. Então vamos de Milito. Que pega o Criciúma em casa. E também é um cara ali que até valorizou na primeira rodada. Não está tão caro. Beleza? E pode nos ajudar. Tive o custão aqui. 104 cartoletas. Ainda sobrou duas cartoletinhas aqui. Por isso que eu falei que não precisa. Pensa bem se você quer fazer a resetar as cartoletas para quem estiver precisando. Pensem bem nisso. Pensem bem nisso. Beleza? Bom. Está aqui então meus amigos. Vamos fechar o nosso banco de reservas. Vou botar o João Ricardo no gol. Que eu falei para vocês que era um bom nome. Na lateral mais barato do que o Ayrton Lucas. Eu vou botar o Varela. Que está barato ainda. É um cara que está muito barato. Então ele não precisa de muito para valorizar. Digamos que ele precisa de uns três pontos para valorizar. Pode ser um nome interessante. Certo? Mais barato do que o Kusevich. Eu vou botar o Brits aqui. Se seguir nesse esquema. Nesse mesmo esquema. O Voivoda. Porque o Tite também está provável. A gente vai ter que aguardar. Certo? E no meio de campo mais barato do que o Pochettino. Eu vou botar por enquanto o Aníbal Moreno. Que eu acho que pode ser um bom nome para essa rodada. Está voltando. Eu acho que o Aníbal Moreno que deve ser titular. É um nome bem interessante. E para fechar. O Everton Cebolinha aqui. Aqui que não está com tantos nomes interessantes. Mas pessoal. O Eric aqui do Juventude. É um cara que era o grande destaque do time. Foi para o banco porque machucou. E agora ele está voltando a ser titular. Pega o Corinthians em casa. 3,5 cartoletas só. Eu acho que pode deixar ele no banco. Que pode ser uma boa. Fechou? E aí meus amigos. Aquela questão. Não vai ter como fugir do Hulk capitão. Não vai ter como. Poderia ser outro aqui. Mas o Hulk é muito favorito. Muito favorito realmente. Eu ainda vou ver. Até fechamento do mercado. Se eu vou seguir. Com esse time. Certo? Então sigam aqui. Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Está rolando aqui embaixo. Thiago Freitas 88. Por quê? Porque pode ser que tenha mudança. Não vou conseguir fazer live nessa rodada. Não vai dar tempo de fazer live. Só vou conseguir fazer live para os assinantes. Que já tem que fazer para eles. Que demora mais até. Então assim. Eu acho que a gente pode. Ficar marcado lá no Instagram. Se tiver alguma mudança no time. Principalmente aqui no meio. Pochettino. Garro. Talvez. Eu penso em alguém do Atlético Mineiro. Ou talvez dobrar para o Paulinho e o Hulk aqui. Que eu acho que são os principais favoritos da rodada. Certo? E ver se o Mike vai jogar também. Temos laterais interessantes para a rodada. Vamos ver se sobe uma graninha. Para fazer uma outra apostinha aí. Fechou meus amigos? Então é isso. Um vídeo aqui para vocês. Um pouquinho. Digamos. Improvisado. Porque realmente. Na correria. Foi a hora que deu. Fechou? Então é isso. Deixa o like se não deixou ainda. Se inscreve. Se não for inscrito no canal. Para não perder nada. Se eu resolver fazer uma livezinha. Vocês vão ficar sabendo. Eu vou avisar vocês. Mas é isso aí. Vamos para cima. Que a gente consiga agora. Que seja uma boa rodada. Buscar as cartoletas que são importantes. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.